Para aí, se escutem agora, é com o Matoso. Ei, Matoso, tu não vai falar nada da rodada do final de semana, rapaz. O teu técnico sempre vale alguma coisa, então lá o vai, como diz o outro. Olha, ontem eu estava ouvindo no final a resenha aí, depois da vitória do Paissandu sobre confiança, que foi importante. Gente, não vamos esperar futebol de galácticos. Até porque a Série C, com todo respeito, não é um futebol de galácticos. Alguns, olha, o Mirassol está bem na frente, está igual com o Paissandu, mas tem dois jogos a menos. E o Paissandu se mantém nisso aí. Foi uma vitória importantíssima. O problema é que o Paissandu ainda, o Danley, não se firma, continua fora do time. Genilso fora, Zé Aldo fora, Mikael fora, é complicado. Mas os dois a um foram importantíssimos, mantém o Paissandu. Eu vi uma vez o Paulo Bonamigo, dá uma entrevista, e ele dizia o seguinte, que todo o elenco que se preza, 30 jogadores, 32, 34, que se preza eu estou colocando, tem que ter de 15 a 16 jogadores prontos na mão, quando o técnico precisar. Tem 11 em campo, mas ele tem mais 4, 5, 6 no máximo, em igualdade de condições, que muda o nome. Mas o papel na engrenagem vai continuar. Pela condição física, pela condição técnica, pela condição tática. O Paissandu tem isso. Estão com todo respeito. São perdas importantes? São. Mas considerando essa tese, o Paissandu tem, com certeza, gente suficiente para suprir. Na minha opinião, pelo que a gente tem vendo aí do Paissandu, apesar de um vacilo daqui da colar, mas tem um time pronto, o elenco pronto para passar para a próxima fase e com mais alguns ajustes, acender a Série B, sim. Tá bom? Foi agoniada a vitória? Foi. Meu amigo, 2x1, 3x0 nessa altura do campeonato, além da vitória, um fato importante, dos três pontos, é o critério de desempate, que o Paissandu está indo, bacana. Agora o Remo, Leão, Leão. Você acorda que o bicho está pegando. Confiança em que perdeu para o Paissandu está quatro pontos atrás do Remo. O Remo tem que ganhar. O Remo precisa ganhar o Lanterna do Ceará com todos os respeitos, meus irmãos e meus senhores. Eu nem vou conversar mais do que isso. O Remo está quatro pontos do G4, tá aqui colado no G8, o G8 precisa ganhar e torcer para alguns resultados negativos. E é perigoso, porque a confiança está quatro pontos aqui embaixo. O Leão precisa ganhar. O Paissandu tem gordura suficiente para tocar. Vamos aguardar a noite o jogo do Remo? Um abraço, pessoal. Bom domingo para vocês.